Você é um fracassado, pai. É um fracassado e sempre vai ser. Você acha que vai mudar alguma coisa? Pronto? Acha que vai virar um herói? É nosso herói. É nosso herói. É nosso herói. É nosso herói. Puxa com força, senão a linha... Puxa com força, senão a linha... Puxa com força, senão a linha... Este bordado está sendo feito com linha círculo 125, nas cores verde, amarelo e vermelha. Uma agulha número 18, bastidor número 15, tecido de bramante. Aluno iniciante. Nós aqui da escola agradecemos por cada joinha de vocês. Mostra-feita. Mostra-feita. Uma agulha número 15, tecido de bramante. Uma agulha número 15, tecido de bramante.